Já vai começar esse vídeo aí pra vocês aí com essa imagem do gol aí, só o barro, chovendo demais em Goiânia, cê tá doido? Que jeito que mantém o carro limpo? Vim trazer o golzão pra fazer uns ajustes aqui no pé suspensão aqui em Goiânia Começar pra vocês aí, ó aparatizosas dele aqui, zera, zera demais Golf GTI, Golf Sapão GTI, cara, isso aqui é raro, hein, de ver Caraca, top de manhã, alguns ajustes aí no golzão, certo? É, vou mostrar pra vocês aí, tem outro golzinho enquadrado aqui, baratizona do pé E aí pé? Fica na vela Como é que cê tá? Goiado, pra você ver Ó o cara tá fininho Já fiquei sabendo que ontem ele jogou 3 horas de bola, das 9h30 Fica na noite, o cara tá voando Tá até empenado a perna Cê tá doido, ó lá, tá dancando e tá esticando a perna aqui, tá maluco Paratizona do pé aí A braba A braba Falou Não Como é que é? Eu peço, cê faz carra barra demais, velhão, você te passa aí, meu duro, né, só E vender não, aqui, tem que pedir bênção pra mulher, né? É da mulher dele, cara É a única coisa que tá no nome do pé aqui, o cara é esperto, né? Se der um B.O. aí, não tem nada pra dividir Ligeiro? Moço, o cara pensa rápido demais, você tá maluco Não, você tá anos luz da gente e os outros caras casados aí Tá maluco Tá o mano ali também O mano ali é o dono do Golfão GTI Cara, onde você arrumou que o Golf? São Paulo São Paulo, pra buscar ir lá Transferiu ele já pra cá, já O mais rápido possível, né? Só fica sem Tá maluco Os projetinhos do Moço Os projetinhos do pé aí, ó Fixa também aqui na Saverona Sonar, ó Outro projeto do pé ali Que eu nunca Só no papel, até hoje Ó Gol quadrado também Aqui, mãe, também tá demorando Mas quando sair, irmão Esquece Do jeito que tá aqui é 30 Do jeito que tá aqui é 30 mil A hora que ficar pronto é 100 mil Tá maluco, ó Aqui tá demorando sair do papel Mas quando ficar pronto, irmão Esquece Vai bombar na internet, Instagram, tudo aí, ó Vocês podem notar isso aí Então Chevel Chevetão também Aqui é Aqui parece que tá Um negócio, eu não sei Tá Motorzinho Que não canta O motor tá ali Jogado, ó Ó A moto do 2008 5 2008 Aqui, ó No pelo do camelo 5 mil quilômetros 5 mil quilômetros No álcool 4 milímetros Ó motor do Chevet Só o ouro, hein, rapaziada Agora a Paraty Não tem jeito Vou mostrar pra vocês em mais detalhes aí Cara Olha A cena Bonito demais, né Rapaziada Acho que tá usando aqui É 20 Eu acho Se eu não tenho certeza Se eu não tenho Se eu não tô enganado Ó No talento, hein Que que é isso Ó Sufilmin Transparente O mais legal Dessa Paraty Do pé Que eu acho, cara É Esses detalhes aqui Ó Esses difusorzinhos aqui É da Mercedes Cara Eu não sei Que que ele aprontou Pra colocar aqui, não Mas é da Mercedes Todos, sabe Ó É só o ouro Ô, pé Oi Paraty Tá cheirando Mais que penteadeira de puta aí Mas fica mais cheirosinho, né, filho Moço do céu Onde passa aqui Esse é o melhorzinho que tem, filho Olha lá O pretinho É Tá certo aí Paraty Zona Zera Não tem jeito não Em Goiânia Não tem jeito de manter o carro limpo, não Você tá doido Tá igual não parar Meio dia Tá chovendo Mas tá aí, pessoal Só o ouro Só o ouro mesmo O pé também usa O A película, né A gente surfiu Pra cara casada Que a mulher tem ciúme demais Aí, ó Eu só deixo você colocar Se for transparente Tem que ser branquinho Tem que ser branquinho Aí ele usa Ele usa o A película térmica Transparente, rapaziada Ó E eu tenho certeza Que a mulher dele Dessa esse ciumento Foi ela que pagou Isso filme Porque não pode andar Com outra mulher, né Então, vim deixar O Vou usar aqui Pra ajustar aí Umas paradas Vou passar pra ele Aqui a relação O que que eu quero Que faça Que faça aqui Né Tô pensando Tô pensando Em rebaixar Dá mais uma Baixadinha De leves Né De leves Só pra alinhar Mesmo E E é isso aí Certo? Vou ter que deixar aqui Vou buscar amanhã Já falei Já falei com ele Já Deixa eu ver Deixa eu ver o que que eu mostro Pra vocês mais aqui Cara Muita coisa legal aqui Cara Na oficina do pé Aqui Sem brincadeira Olha Tem essas bicicletas aqui Só a elique Cara Olha A pintura Olha a pintura Disse aqui Dá pra vocês verem Aí Cara Olha isso Mano O pé é muito caprichoso Muito caprichoso mesmo Ele tem um outro Olha aqui Calói cara Olha aí pra vocês verem Quem for mais ou menos Da minha idade E o mais velho Vai lembrar Da época dessas calói Que quem tinha Cara Era Você fazia melhores amigos Se você tivesse Uma calóizinha Dessa aqui Essa aqui é Freestyle Eu acho O modelo dela Por causa desse Desse acabamento Zinho aqui Então tá aí Golzão Certo? Muita coisa massa Aqui E a lenta Também Do pé Essa é uma pessoa Muito gente boa Cara É rapaziada Agora Acabei de chamar o Uber Só que Não é que eu chamei Eu não chamei Entendeu? Ele apareceu Graças a Deus Vou ter que economizar Do nada Do nada Do nada O Diego tá aí Meu brother Do nada Aqui é parceria também Diego Nós temos que filmar Essa Verona Cara Tem Essa Verona do Diego Aqui Também tá estralando Dois reais Dois reais de música É Temos dois contos de música Lá Temos pneuzinho Ar 3 lá As rodinhas Fracas Coisa pequena Coisa pouca É Nada que Pra manter lá Tem que ser uns 3 mil por mês Só pra manter A bicha Tem foda aí Diego? E já falar pra vocês aí Se inscreve no canal aí Comenta Compartilha Deixa o like aí Ativa o sininho da notificação Pra você receber o dia Que eu vou gravar o vídeo Da sala verde Aí vocês vão ver É uma delas Beleza? Deixa eu mostrar É Só do som E aí rapaziada Ó Crede Não Vamos mostrar pouco Vamos mostrar pouco E dê as laterais dela Só um pouco Entendeu? Aí vocês ativam o sininho E espera o vídeo Ó Que isso Não chega Vou dar mais spoiler não Senão depois os caras Já vi esse vídeo já Aí não vai ver Beleza? Então rapaziada Fazer o suspense Fazer o suspense É Vou finalizando esse vídeo aí Amanhã vou buscar o gol O pé Falou O pé né Falou que amanhã fica pronto E é isso aí Beleza? Tamo junto então Se inscreve no canal Deixa seu like aí Tamo junto Falou Diego? Nóis É nóis Tchau 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 Tchau